Esse é o Democracia na Teia, mais uma emissão à distância, né, durante essa pandemia. A gente está recebendo hoje a Jennifer Lobo, para a gente conversar um pouco sobre sites de relacionamento, amor, dinheiro e coisas assim. Muito obrigado, Jennifer, por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer poder te ouvir, tá? Obrigada, gente. Esse programa, a intenção dele é pensar o mundo contemporâneo e as transformações que a gente está passando. Então, eu queria começar, Jennifer, te perguntando o que você pensa sobre o impacto dos sites de relacionamento na vida afetiva e se você vê o teu site como uma segmentação dentro desse mercado. Sim, então, eu acho, e quando eu comecei o meu patrocínio, eu estava vendo que essa parte de tecnologia estava ajudando pessoas a conhecer que no mundo real, talvez, ia ser difícil. Porque você vai no mesmo bar, você vai no mesmo restaurante, você está no mesmo bairro e os aplicativos e os sites de relacionamentos abrem a sua porta para conhecer alguém, a sua alma gêmea ou alguém interessante ou networking, de qualquer forma, e abrem as portas para conectar com mais gente. E o meu patrocínio, dentro desse segmento de conhecer pessoas novas, também tem o aspecto de deixar coisas mais claras e transparentes. Porque quando você vai em um site ou aplicativo qualquer de relacionamento, eu mean, você não sabe a renda da pessoa, você não sabe se tem metas na vida, você não sabe muita coisa. Mas no meu patrocínio, porque já tem esse tema de ajuda financeira, esse relacionamento sugar, deixa as coisas um pouquinho mais claras que talvez nos outros sites de relacionamentos, você não sabe se a pessoa só quer paquerar ou quer um relacionamento sério, ou o que a outra pessoa quer. E eu acho relacionamentos em geral, todo mundo tem uma coisa para oferecer e também para receber. Então, é isso. Então, você... Pelo que eu entendi, Janice... Você acha que, como você definiu, o relacionamento sugar, ele seria um relacionamento, na verdade, mais honesto, de certa forma? Mais transparente, mais reto dentro desse segmento? Sim, porque quando pessoas já entram lá, você já sabe que um ou outro já está procurando. Porque, ok, aqui é um sugar daddy, um sugar mommy. É uma pessoa normalmente mais velha, é uma pessoa que tem condições financeiras boas, que tem estabilidade e quer, you know, cuidar de alguém. E está procurando alguém que dá energia... Jovem, que tem energia, que quer sair, que aproveitar da vida. E, you know, dá uma nova vida para uma pessoa que talvez estava mais parada. E, you know, em troca, a juventude, há uma coisa legal para dar. E o que você acha? Porque, na verdade, como você deve saber muito bem, existe toda uma gama de preconceitos e de suspeita nessa relação entre, digamos, troca entre experiência, patrimônio e, do outro lado, a juventude que vem daqueles que seriam sugar babies, né? Então, o que você acha? Porque existe muito preconceito em relação a esse tipo de relacionamento, não? Sim, muito preconceito. O que eu acho meio engraçado, porque vem desde o início de casamentos. Quando os casamentos começaram, era por causa de condições financeiras. Então, mulheres ainda ganham 30% menos de homens. E, depois, multiplica se você... Normalmente, um homem é mais velho que a mulher. Normalmente. Então, você ganha anos de carreira também, ganhando 30% mais se você tem o mesmo cargo. E, depois, o quê? Você não pode ter a expectativa que o homem vai pagar, porque isso é uma coisa errada. Quando a mulher já gasta mais dinheiro no cabelo, depilação, maquiagem, perfume, roupas, bijutaria, qualquer coisa. Elas estão gastando mais, ganham menos. E, depois, isso é uma coisa ruim pra procurar alguém que tem um trabalho, que quer cuidar de você, que quer tratar você bem, que quer viajar com você. Eu não entendo porque ainda tem esse preconceito tão horrível. E eu acho que isso é uma coisa que... Até na época da minha avó, obviamente, o meu avô ia ser o provedor da família. Nem se ela queria trabalhar ou não queria trabalhar. Eu não entendo porque ele era, na casa, o provedor financeiramente. Eu não acho que lavava flores pra ela, escrevia cartas pra ela. E aonde nós perdemos isso? Por que isso virou uma coisa de ser uma coisa vista negativa? Quando eu acho que é uma coisa que é normal e devia ser... Todo mundo devia ser mais honesto, porque 57% de divórcios é por causa de finanças. Eu mean, quem quer ficar brigando todo dia sobre aonde você vai comer? Qual supermercado que você vai? Quem vai pagar a conta de luz? Se você vai conseguir viajar? E se você consegue deixar claro esse custão, essa coisa de finanças, desde o início, eu acho isso facilitar o seu relacionamento pra você conseguir aproveitar e amar melhor. Então, você acha que esse tipo de preconceito é, mais uma vez, um preconceito atrapalhando as pessoas perceberem a realidade e terem uma vida mais autônoma? Sim, uma vida mais autônoma, uma vida mais leve e feliz e com tudo meio... Você já sabe o que você quer e o que vocês estão tentando criar juntos. Sim, sim. E, assim, as feministas se manifestam muito com relação ao teu site, Jennifer, existe algum tipo de discurso delas em relação a isso? Sinceramente, as feministas, que são feministas de verdade, que a mulher pode escolher qual que é a vida que ela quer viver, não tem nenhum problema, porque isso que é uma feminista, a mulher tem a escória pra escolher qual que é a vida que ela quer ter. As meninas que falam que são feministas, mas não são feministas, elas são aquelas que meio têm um preconceito e falam, ah, não, eu devia pagar, eu devia rachar, mas tá bom, isso é a sua escória, mas você não tem que julgar a outra mulher. Isso não é feminismo. Assim, não sei se você conhece um dramaturgo brasileiro, não sei quanto tempo você vive no Brasil, mas, assim, o Nelson Rodrigues, né? Que é um dramaturgo e jornalista e cronista, ele tinha uma famosa frase, que eu quero perguntar pra você o que você pensa dela, ele costumava dizer que dinheiro compra até amor verdadeiro. Eu não sei como você sente, mas eu acho que amor vem com o tempo. Então, se você tá com alguém legal, e vocês estão passando momentos bons juntos, e vocês estão, you know, whining and dining, eu não sei como você faz isso em português, e vocês estão indo pra Paris, e vocês estão jantando, e vocês estão curtindo. E tomando vinho. E tomando vinho, obviamente. E jantando. E aproveitando junto, e não tem preocupação de dinheiro, e vocês só estão conseguindo viver o momento juntos, eu acho claro, óbvio, que você consegue comprar, entre aspas, um amor verdadeiro. Porque amor vem com o tempo, e se vocês estão felizes, e vocês estão curtindo o seu momento junto, isso crasce pra ser amor, entendeu? Não abre o amor na primeira vista. Quer dizer, você... E eu acho que o Nelson, quando falava essa frase, ele tinha isso em mente. Você acha que o amor verdadeiro, sem entrar no mérito do que isso seja, porque a gente pode ficar aqui horas debatendo o que é amor verdadeiro, o amor verdadeiro, ele demanda certas condições materiais, concretas, pra que você possa sentir bons sentimentos, se sentir ligado à pessoa. Você acha isso? Sim. Eu não acredito que a outra frase em português que é amor na cabana, amor na... Um amor e uma choupana. Um amor e uma choupana. É. Eu acho como... You know, a vida real é assim, até qual pasta de dente você vai escolher, aonde você... Desde você acordar, até você vai dormir, você vai gastar dinheiro. Então, tem essa parte de material que você vai ter que ter com o seu parceiro. Então, sim, é bem importante você já alinhar o tipo de vida que vocês querem juntos. E, sim, eu acho o dinheiro facilitar muitas coisas, incluindo o amor. E, assim, você citou há pouco que na maior parte dos casos você tinha mulheres mais jovens com homens mais velhos, né? E, claro, a gente pode brincar com Freud, complexo de édipo e tudo mais, né? Em relação a isso. Mas, assim, você... Vocês têm algum tipo de... pesquisa de identificação em que o tráfego no teu site reforça essa imagem de homens mais velhos com mulheres mais jovens? Isso é empiricamente verdadeiro? A média idade dos sugar daddies a 46. A média idade das sugar momens a 50. E, depois, os sugar babies femininos a 26. Então, eles têm... 20 anos. Quase, não menos. também, eu acho mulheres são mais... madura, sim. Mais famílias que homens. Sim. Eu não aceito isso. Então, eu acho que faz sentido onde o homem vai cuidar e tá procurando... talvez a mulher vai estar mais preparada para ter uma família mais jovem que talvez um homem. E tem várias diferentes razões que eu acho que uma mulher busca ter um parceiro que é mais velho. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você apresenta o site como site de relacionamento aqui na nossa conversa, né? Você apresenta o site como site de relacionamento segmentado que, na realidade, produz uma maior transparência, uma maior honestidade, fincado, inclusive, no vínculo histórico entre casamento, amor e patrimônio, de alguma forma, material e tal. E, portanto, o que você fala parece indicar um target, digamos assim, uma intenção, ou um objetivo de que o site faça com que pessoas se encontrem na maior parte homens mais velhos e mulheres mais jovens e daí surge um amor. Vocês acompanham de alguma forma? Eu sei porque, por exemplo, eu conheço uma pesquisa sobre sites de relacionamento na comunidade evangélica, porque foi objeto de pesquisa de um aluno mestrado comigo, em que aquele site especificamente acompanhava o desenvolvimento do relacionamento. O casal se conhecia e, inclusive, digamos assim, os sucessos dos relacionamentos eram depois apresentados no próprio site como um indicativo de que, olha, aqui você encontra um parceiro ou uma parceira cristão como você, com um modo de vida semelhante a você. Portanto, venha para o nosso site. De uma forma resumida, vocês têm algum tipo de acompanhamento de que o site, ele de fato produz resultados dessa ordem? Homens e mulheres que se conhecem? Como é que é isso? Então, tem muitas pessoas que mandam mensagem no Instagram para nós e também nós fazemos castings para tentar acompanhar, porque muitas vezes quando você já acha alguém, você sai da plataforma. Mas, sim, nós tentamos ver a duração e tudo. Pessoas já construíram famílias, já casaram, já estão em relacionamentos para muitos anos. Tem tudo lá. Então, é muito legal e faz eu muito feliz para conseguir ver isso. porque eu acho no meu patrocínio até funciona melhor só porque quando você entra lá, você já sabe exatamente o que é. Então, quando você tem os seus objetivos claros e nós tentamos escrever muito no blog e também no YouTube explicando, se você coloca quem você é, quem você está buscando, porque no nosso site não é só foto que muitos outros sites fazem e você não sabe nada de uma pessoa de foto e também tem tanto filtro, mas é o conteúdo que você escreve no seu perfil e também não perde tempo, nós tentamos falar para todo mundo, não perde tempo com alguém, você não vai mudar a outra pessoa. Se você vê que a outra pessoa escreveu no perfil que, ah, só quer conhecer, não sabe o que quer, não está buscando um relacionamento sério, uma coisa assim, I mean, você quer buscar o perfil que talvez encaixe com você. A pessoa escrever uma coisa engraçada no perfil, parece inteligente, essas coisas no aspecto é bem importante para nós para ajudar essas pessoas a conectar com as pessoas certas sem perder tempo. Sim, e assim, fala um pouco do, queria saber um pouco do perfil tanto dos daddies, mamis, como dos babies, né? Assim, como é que é um pouco, vocês têm uma, você falou que a média da Sugar Baby são normalmente em torno de 26 anos, né? Mas vocês conseguem ter uma noção um pouco assim sobre classe social, expectativas concretas, quais são as expectativas que essas meninas têm, principalmente? Vocês têm uma percepção um pouco clara disso? Então, nos dois perfils você tem que colocar as suas fotos que é aprovado pela uma equipe e também faz um Google Image Search para verificar que você não está roubando foto do Brad Pitt, por exemplo. Não queremos nenhum fake. E depois, dentro do perfil o que você está buscando e o que você quer e também isso é aprovado pela uma equipe porque nós queremos deixar a comunidade você tem que saber o que você quer e quem que você é para ter sucesso então nós não vamos aprovar se você não escreveu nada. E depois, dentro do Sugar Babies você tem a expectativa de estilo de vida e isso tem um valor. Por quê? Porque é diferente para você ir para Fasano ou ir para o boteco na esquina. É diferente para voar economia e ir para Fernando de Aronha ou ir business para Maldivas. Tudo que você faz tem um valor do seu estilo de vida então isso tem que ter aliado e a menina também tem que saber a expectativa dela e também se tem uma expectativa de ajudar com faculdade ou outras coisas. Tem que deixar claro. E no perfil do Sugar Daddies e o Sugar Mommies tem lá a renda e o patrimônio e também a expectativa de estilo de vida porque também obviamente é diferente se você tem bilhão de reais mas você não gasta dinheiro e você vai viver uma vida de mesquinho. Então algumas pessoas fazem isso. Então você vai conseguir perceber se tem isso e só gasta isso o seu estilo de vida vai ser diferente de um cara que talvez talvez tem menos mas gasta mais e gosta de aproveitar da vida e você quer achar alguém que tem as mesmas objetivos que você senão vocês não vão estar felizes alguém sempre vai estar reclamando você está gastando demais você nunca gasta nada é complicado então tem que alinhar isso a média renda do sugar daddies era 80 mil por mês e a média patrimônio era 7 milhões 7 milhões e assim e as sugar mummies fala um pouco delas elas estão procurando sugar boys ou sugar girls os dois tem os dois lá que você está buscando as sugar mummies é engraçado porque elas têm uma idade maior que há 50 anos que o sugar que é mais jovem e a diferença é os sugar daddies se eles já casaram ou nunca casaram tem um aspecto de ainda ir criar uma família com uma pessoa mais jovem e ainda fazer essa fase de construir uma coisa com alguém não óbvio tem pessoas que querem curtir mas tem esse chance e o objetivo de construir uma coisa com alguém as sugar mummies realmente elas já casaram ou já tive filhos que são mais velhos já divorciaram ou separado e elas agora querem alguém mais jovem e querem curtir quer viajar quer ir pra festa quer quer curtir o momento até muito mais que o sugar daddies que quer construir uma coisa mais profunda sei você está dizendo que o sugar daddies tem expectativa mais romântica do que as sugar mummies no sentido de construção que eu nunca quando eu fiz isso eu não sabia eu só sabia que tinha um mercado e isso onde as pessoas estavam procurando mas porque eu nunca tinha feito isso antes não tive nenhuma ideia pra imaginar como que essa média idade que as pessoas na plataforma realmente iam querer então foi interessante pra ver porque nós lançamos o sugar mummies eu acho foi o dia de mais isso foi em novembro 2015 foi o sugar daddies sugar babies e depois no dia de mais o próximo ano lançamos o sugar mummies que até funcionou super bem e tem mulheres que elas já passaram essa fase de vida de criar pra um bebê ter uma família fazer tudo isso e agora elas elas têm o próprio dinheiro e elas querem aproveitar então é interessante pra ver a diferença dos dois é interessante isso e assim vocês cruzam esse tipo de dados com casamento no sentido de que você pode ter sugar mummies e sugar daddies que continuam casados e vão em busca de relacionamentos paralelos ou não? então sim porque tem lá se você está solteiro ou se você está casado procurando porque nós deixamos aberto porque você nunca sabe como é a relação entre se o cara está fazendo isso porque tem um relacionamento ou se eles só estão juntos por causa de criança ou pra razões financeiras etc então tem essa opção lá também eu acho que é 18% que é casado mas procurando mas engraçado eu moro no Rio no Rio é o estado que tem mais que são casados e procurando então eu acho que vira 35% uma coisa assim no Rio de Janeiro e existe algum dado sobre sugar sugar babies meninas que são casadas mas que estão insatisfeitas com o casamento e querem uma vida melhor materialmente ou não? eu só não sei tem mas eu não sei o dado de paradis desculpa ah mas você assim portanto essa essa questão do relacionamento paralelo ele não inviabiliza a adesão como roubar foto do Brad Pitt inviabiliza fala de novo desculpa é assim a busca por um relacionamento paralelo quer dizer a pessoa sendo casada não inviabiliza não interdita a adesão ao site como roubar foto do Brad Pitt interdita entendeu? você falou que não pode roubar foto mas essa questão do relacionamento paralelo não há nenhuma disposição do site e negar isso assim se você rouba foto você está mentindo que você é uma pessoa que você não é isso é para ser honesto e claro desde o início então se você fala que você é casado alguém tem escória para decidir se quer entrar num relacionamento com alguém que é casado ou não e deixa eu te falar se alguém está casado procurando não só não só está procurando no meu site está procurando está procurando everywhere então e devido no primeiro encontro de alguém que você foi num bar e conheceu vai falar deixa eu te falar eu estou casado não e aqui pelo menos dá um safe space para você falar olha isso é a minha realidade isso é a minha situação quer conversar comigo e entender mais a minha relação e se você quer ter uma coisa a mais eu prefiro dar essa liberdade em vez de deixar eles mentindo lá como eles devem estar no outro site falando que são solteiros e não são então depois isso deixa aberto você quer ou não quer isso é a situação que eu acho melhor e assim Jennifer além da questão do patrimônio ou mesmo do patrocínio né mas o patrimônio e da segurança e tal o que você acha que faz com que meninas mais jovens procurem homens mais velhos nesse site além da questão material ou é só a questão material eu acho a networking eu acho que pessoas inteligentes há características que faz um homem rico que faz esses homens interessantes porque pra você tornar um cara financeiramente sábio você deve ser charmoso você deve ser inteligente você deve ser um monte de coisas que fez você tornar um homem rico e esses aspectos de alguém é que faz as meninas entrarem lá e querer conhecer esses homens uma coisa uma coisa que eu também tenho curiosidade de saber quem são os principais inimigos do teu site vocês sofrem algum tipo de ataque de crítica essas críticas vem de algum tipo de comunidade religiosa ou não vem do estado quer dizer como é a relação do teu site com a sociedade que está do lado de fora dele entende que não não é target dele tem algum tipo de relação ou a sociedade é simplesmente indiferente no sentido de que a gente sempre soube que coisas assim acontecem eu acho todo mundo sabe que isso acontece eles propriamente nem se não é no mesmo nível que talvez eu ia procurar porque rico pra mim é diferente que é pra você e você e tudo mais tá bom e depois de falar comigo normalmente nem se não falam na câmera ou nem se não estão no site todo mundo entende que isso faz sentido porque todo mundo entende a realidade de finanças no mundo real no dia a dia e isso é um aspecto importante no relacionamento nem se eles falam ah eu eu não eu nunca ia procurar alguém por causa de dinheiro mas no mesmo tempo nunca ia sair com alguém que não podia levar eles no x lugar então eu sim sofro preconceitos mas eu acho também porque as pessoas estão mentindo porque acham que não deviam falar que isso é certo porque há tanto tempo pessoas colocando na cabeça a mulher tem que ganhar o próprio dinheiro a mulher não pode ir ensinando pra pensar de uma forma então só estão falando que eles acham que a sociedade está falando o que elas deviam falar ou fazer se isso faz sentido sim sim faz é exatamente o que eu suspeitava que porque tem todo um discurso que dissocia o aspecto material do aspecto afetivo oficialmente dissocia oficialmente agora pelo que você falou parece que pelo menos o caso dos homens grande parte tem alguma expectativa romântica você diria que essas expectativas românticas também vêm por parte das meninas elas também têm expectativa romântica quais são as expectativas mais comuns você citou por exemplo viagem business class restaurantes você citou faculdades coisas assim como pagar faculdade e tal como é isso? curso de inglês passaparte momentos que não ia ter o chance porque tá uma classe diferente pra ter tudo aquele sonho de achar alguém que vai cuidar de você presentes flores tudo que quando você tá pequena e você vê o filminho e você ah eu quero isso e às vezes no mundo é bem difícil encontrar alguém que é generoso e que é um cavaleiro e aqui nós tentamos ajudar com esse sonho acontecer e como um homem também quer eu já falei com tanto homem a admiração que a menina tem quando o cara começa a ser cavaleiro e generoso o jeito pra ela olhar pra ele quando ele ajuda ela nem se é uma coisa pequena eles também querem sentir isso pro ego deles pra sentir que eles são tem alguém que admira eles que gostam deles que agradeçam eles eles gostam disso então vem dos dois lados alguém sempre tá dando alguma coisa pra o relacionamento funcionar então Jennifer de certa forma teu site busca recuperar certas práticas que hoje em dia são objeto de muitas críticas né não é assim práticas como essa que você falou o cara se sente encantado pelo reconhecimento dela ela se sente encantada pelo cuidado dele quer dizer relação entre cuidado e encantamento transita pelo seu site sim claro que nós meio esses tempos perdemos porque todo mundo tá tão duro acha que tem que ser e a mulher parou de ser mulher e virou meio homem no relacionamento e isso esse dinâmico de dois homens no relacionamento ah não pode pagar não pode fazer isso eu vou abrir minha própria porta essas coisas tem que ter o lado feminino e o lado masculino e you know deixar o homem ser o homem e ele sentir bem pra isso muito bem bom a gente tem que parar Jennifer foi um prazer conversar com você um prazer muito obrigado pelo convite foi ótimo muito obrigado a você até a próxima ok beijos obrigada tchau obrigado Jennifer tchau tchau